Olha, nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês para falar mais uma vez sobre os casos de Maria da Penha. Só nesse final de semana, seis casos foram registrados aqui na Delegacia e foram feitos alguns procedimentos. Delegada, todos os finais de semana tem aumentado o número de casos de Maria da Penha aqui em Santa Inês e na região. Isso é triste, né? É, infelizmente, esse plantão nós tivemos seis ocorrências, quatro foram feitos procedimentos e duas, infelizmente, nós não tivemos como realmente autuar os agressores. E esse aumento, né, a gente atribui a questão da vítima que está denunciando realmente e também essa questão de ela estar mais tempo com o agressor, né, convivendo com o agressor. Porém, existem os crimes que não dependem, né, da representação da vítima e aí, nesses casos, a gente pode, realmente, deve fazer o procedimento e encaminhar o judiciário. Um número bem alto para um fim de semana, né, foram seis casos, sendo que dois deles acabaram que houve essa desistência e teve também uma quebra de medida protetiva, é isso? É, esse caso de descumprimento de medida protetiva, nós já fizemos outros procedimentos contra o mesmo indivíduo e, dessa vez, ele descumpriu novamente a medida protetiva e foi autuado por descumprimento de medida protetiva e por ele ter tentado também invadir a residência da vítima. Então, sempre importante, a gente bate nessa tecla, que se faça denúncia, né, para que até evitar que isso se torne uma prática recorrente e até se torne uma tragédia. Com certeza, é o que a gente sempre tem repetido, é a importância da denúncia, né, da comunicação dessa violência que, inicialmente, geralmente, é a violência psicológica, as ofensas com palavras, que podem desencadear para a agressão física e terminar no feminicídio, porque nós sabemos que a violência, ela é um ciclo que se torna mais frequente e mais forte, né, cada vez mais essa violência vai ficando mais, aumenta mais.